Ela fala que eu sou todo sistemático Tô todo errado nessa história de amor Com os meus amigos todo dia é baile festa É melhor ser todo errado do que ninguém que eu não sou Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Ela fala que eu sou todo sistemático Tô todo errado nessa história de amor Com os meus amigos todo dia é baile festa É melhor ser todo errado do que ninguém que eu não sou Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar Quero é que se estoura, pode me chamar Quando ela é meu nome eu não preciso namorar O que você quer dizer? Não precisa pagar. Não tem outro. Ela fala que não é tudo sistemático. Tudo errado nessa história de amor. Com os meus amigos todos os dias. Não tem outro lado. Não tem outro lado. Não tem outro lado. Não tem outro lado. Pode me chamar. Mandela é meu nome, eu não preciso na hora Quero é que se foda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso na hora Quero é que se foda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso na hora Quero é que se foda, pode me chamar Mandela é meu nome, eu não preciso na hora Ela fala que eu sou todo sistemático Tudo errado nessa história de amor Com os meus amigos todos os dias Na festa é melhor ser tudo errado Do que tem de quem não sou Quero me explodar, pode me chamar Fuma dela é meu nome, eu não preciso namorar Quero me explodar, pode me chamar